Já lá vão anos E o gojo continua Mantenho-me perdido Louco, mas nunca apaixonado Beijo de drama nos lábios Deito insónias na cama Um poema rasgado Ainda larga a minha chama Falava em corda bamba Minha trébula cama Já fui, já vim, não sei se volto Minha alma coberta em lama Beijo de drama nos lábios Deito insónias na cama Um poema rasgado Ainda larga a minha chama Estas linhas que traço Borradas sem sal São apenas o começo De mais um ciclo banal Fulcral central Marro, marro Deixa ir a água sem sal Fulcral sensacional Falso Trágico Deixo ir a água sem sal Basta ir a água sem sal Basta ir a água sem sal Fulcral sensacional Fulcral sensacional Fulcral sensacional Fulcral sensacional Trágico Deixo ir a água sem sal Deixo ir a água sem sal Fulcral sensacional Fulcral sensacional 2 3 5 25